Parei em primeira marcha, observe que o retrovisor não vai me ajudar para eu sair na via principal Eu devo olhar para o lado e o que vocês estão vendo também através dessa câmera Então o HB20 vindo Pode ser que você, recém-militado, no momento que estiver aqui para sair Algum condutor buzinho atrás, acreditando que você já poderia ter ido Devagar, poderia ter ido Respire, mantenha a concentração Salvar quando você tiver certeza, cada um no seu tempo Agora, por exemplo, a minha faixa está livre, apesar de vir em carros lá, mas vem na outra faixa Então vou fazer minha conversão aqui, bem na minha faixa Fechadinho para cair na minha faixa, sem atrapalhar os outros condutores Acertei a direção, vou lá e coloco a segunda marcha Olá turma, sejam bem-vindos ao canal de Leino Matias Na videoaula de hoje eu inicio saindo de uma área de estacionamento Isso mesmo, estacionamento de shopping, estacionamento de mercado Para dar dicas a vocês de como transitar nessas áreas E depois pegar o trânsito com as dicas que vocês já estão acostumados a acompanhar aqui no canal Se você não faz parte do time, eu te convido a se inscrever no canal Fazer parte do time e receber conteúdos assim Que vai te auxiliar aí no seu dia a dia Deixar seu like também, suas dúvidas nos comentários E minhas redes sociais estão aí para vocês Vamos lá, o meu veículo já está ligado Vocês já estão cansados de saber que deve Conseguir apertar a embreagem toda de forma confortável Sem estar esticando a sua perna Retrovisores ajustados, cinto devidamente colocado Vou sair com o veículo Você pode priorizar colocar a marcha e baixar o freio de mão E depois sinalizar para sair E claro, observar o retrovisor Como aqui é um estacionamento, não vem veículo daqui de trás não A mais a força do hábito nos faz olhar o retrovisor É importante olhar o corredor conforme vocês estão observando aí E nem estacionamento, local plano Eu recomendo que você não acelere para sair Saia só da embreagem conforme eu fiz aqui E aí eu vou dar a seta para a direita E tem o corredor, eu dou uma olhada para a esquerda Não vindo ninguém eu consigo acessar o corredor Caso viesse algum veículo da esquerda ali Eu teria que parar Pois eu estou invadindo a via preferencial Como se fosse o trânsito também Não tem como você chegar no cruzamento e invadir Sem fazer aquela parada Observe que em uma área como essa Você pode se dar o luxo de não acelerar Eu não estou acelerando O veículo está andando na rotação automática dele Se eu quiser acelerar pouco, eu posso acelerar O estacionamento, esse estacionamento aqui Diz que é 20 km por hora máxima Portanto eu posso fazer isso aqui Eu posso colocar a segunda Eu vou colocar já já Eu vou pegar a esquerda aqui na frente A saída é para a direita Mas eu vou dar mais uma volta aqui nesse mercado Para dar uma dica para vocês Observem Aqui para o recém-habitado O ideal é dar uma parada mesmo Porque tem muito trânsito de veículos que entram A entrada desse mercado é por aqui E aí um condutor que vem por aqui O ideal é dar uma parada E observar com atenção Da direita não vem veículo Eu já conhecendo Eu dou uma olhada breve Para ver se vem pedestre E faço minha rua E aí o que eu vou explicar para vocês agora Lendo Matias Bota a segunda marcha Em retas como essa Você consegue colocar Passa de 10 km por hora E bota Segundo veículo Fica mais leve Só que se você quiser ficar de primeira também Para estacionamento Fica de primeira marcha Para não se arriscar tanto O veículo está correndo muito E novamente eu vou pegar a esquerda Ali na frente Outra dica para vocês É evitar você fazer a volta Passando por cima de vagas Que estejam desocupadas Pois você pode ficar mal acostumado Digamos assim E o dia que o supermercado estiver lotado Você vai ficar sem essa saída aí Aqui pelo corredor Que talvez você estava fugindo Como agora Aqui no final Vou pegar o corredor E agora novamente Vou pegar o corredor voltando E observe Que numa reta como essa Eu posso ir de segunda marcha Só que aqui Se eu parar de acelerar Ele vai ficar fraco Que vai ameaçar interromper Não dá para se dar um luxo Não Tem que ficar alimentando ali Ele vai ficar pelo menos Acima de 10 km por hora Para ele não ficar fraco Já na primeira marcha Conforme eu falei para vocês Eu vou diminuir A primeira aqui Diminuindo Botar a primeira Liberar o pedal bem devagar Porque é marcha de força Para não dar tranca Observe Sem acelerar Porque tem momentos Que fica muito apertado E você fica com receita de acelerar Então é bom saber Que no plano Você não precisa acelerar Você O carro vai sozinho Mas claro Querem ajudar Acerta para a direita Agora que eu vou sair Você pode Me dar na aceleração Estou pegando o sentido Eu saio daqui Não vem veículo Na contramão É bom e importante Observar isso Por que eu falo isso? Porque tem condutor Que ele não observa Corretamente a sinalização Do mercado Do shopping E ele costuma pegar A contramão sem querer Pode ter Acontecer com você Já aconteceu comigo Que está mal sinalizado Ou eu não observar mesmo Não ter tanta atenção E pegar um corredor Assim de um shopping Que eu fui De um shopping Que eu fui a primeira vez Ao invés de pegar a esquerda Pegar a direita E quer na contramão Nesse momento É bom parar Sinalizar para o condutor Que vem de frente Que você já vai Voltar para o sentido normal Sentido correto Dei seta para a direita Meramente para reforçar O corredor ali Não dei seta para a esquerda Pois só tinha essa opção Como aqui também Só tem essa opção Mas já estamos no trânsito Quanto mais informações É melhor Parei primeira marcha Observe que o retrovisor Não vai me ajudar Para eu sair na via principal Eu devo olhar para o lado E o que vocês estão vendo Também através dessa câmera Tem um HB20 vendo Pode ser que você Receba militado No momento que estiver aqui Para sair Algum condutor buzinho Atrás Acreditando que você Já poderia ter ido Devagar Poderia ter ido Respire Mantenha a concentração Salvar quando você Tiver certeza Cada um no seu tempo Agora por exemplo A minha faixa está livre Apesar de vir carros lá Mas vem na outra faixa Ainda vamos fazer Minha conversão aqui Bem na minha faixa Fechadinho Para cair na minha faixa Sem atrapalhar Os outros condutores Como agora Acertei a direção Vou lá e coloco A segunda marcha E agora já vem dicas No trânsito Para vocês Eu observo que lá na frente Tem veículos Estacionados Então eu vou Seta para a esquerda Observar o retrovisor E tentar mudar O quanto antes Não deixe para mudar Em cima da hora Pois pode ser que fique apertado E você fique com receio De desviar do veículo De desviar do veículo A sua frente O quanto antes Você resolver É melhor para você O quanto antes Você resolver É melhor Já estou de terceira marcha E aí Eu vou colocar a quarta Para isso Eu preciso passar De 40 km por hora Caso contrário O veículo vai ficar fraco Se eu botar Com ele abaixo De 40 km por hora Ele pode até Conseguir Mas ele vai ficar fraco Você vai perceber O acelerador Ficando fraco Lá o carro Não respondendo tanto Sendo assim A 6,40 km por hora E conseguir colocar A quarta marcha Um detalhe Que eu passo para vocês É que Alguns assim Habilitados Eles erram Erram a marcha Porque pega no câmbio De forma incorreta Para voltar a quarta marcha Por exemplo Pega pela direita Acaba colocando a segunda Vamos lá Aqui na frente Estou observando Porque aqui É a faixa do meio O que antes Está pesando um pouco Mas vai dar para fluir Caso eu estivesse aqui E aí tivesse que Reduzir a velocidade Reduzir a velocidade Dessa forma Caindo para baixo De 40 km por hora Eu devo ir lá E colocar a terceira E observe como eu peguei No câmbio Por cima Que você Na minha correria Tentar voltar a terceira Pegando assim Posso ser que você Bote a primeira E aí vai dar aquele Trampo super forte No veículo Não é bom para um carro Não é bom para um veículo Isso não Seta para a esquerda A 6,40 Coloquei a quarta marcha Pegando por cima Passou um veículo Eu já posso ir Tem que olhar Atentamente o retrovisor Para esses momentos Que precisar mudar de baixo E aqui eu vou pegar Uma pequena parte Da faixa de aceleração Vou ter que diminuir Só para observar Com mais atenção o retrovisor Deu para ir Eu vou ganhar a velocidade Agora e acessar a via Eu tive que reduzir um pouco Vou ter aqui Para uma faixa Depois da faixa da direita Liberando para os veículos Que precisam cessar E também os que adentro Na via principal Vou passar 60 km por hora Neutro Carona em frente Eu narrei o movimento Que eu fiz com o câmbio Para você não errar A quinta marcha Para voltar Neutro Carona em frente Faz esse passo a passo Passa aí nessa garagem De sua casa Com o tempo parado Quando você estiver firme Sem olhar para o câmbio Sem olhar para o câmbio Neutro Carona em frente Treina lá Tenta colocar Dez vezes corretamente Acertou Já dá para praticar Na rua também Mas na garagem de casa Está colocando dez vezes Está errando cinco Não é o ideal Ir para a rua Não é o ideal Tentar fazer na rua Porque aqui Já é Já é numa velocidade Numa velocidade No trânsito real Que vai te causar Mais receio E o seu índice de acerto Vai diminuir Provavelmente Se na garagem de casa Você acertava dez vezes Quando estiver no trânsito Vai acertar oito Vai acertar nove Até chegar a esse nível aí Porque no trânsito Conforme vocês Que estão recebidados Sabem Bate aquele nervosismo No início Vou pegar direito Mudando de faixa Informando com antecedência Que estou mudando de faixa E acessar também Para sair da via principal Saindo da via principal Eu que estava de quinta marcha Eu posso deixar a velocidade Cair aqui Para cinquenta Km por hora E chamar para a quarta Neutro E traz Tiro o pedal de embreagem Devagar E tirei a seta Acesse a via Que eu precisava Por que eu caio a velocidade Porque aqui a máxima já é sessenta Vai oitenta Eu estava acima de sessenta Aqui já é sessenta Más Para vocês que são recém-habilitados E vai uma orientação Às vezes a sensação é que Está difícil Isso aqui não é possível Não vou conseguir Esse nervosismo Que você está sentindo aí Passar para a direita É comum em qualquer recém-habilitado Não é Poucos São raros os casos Às vezes é até arriscado Aquele que Não tem nenhum receio De dirigir Você tem que ter sim Certo tipo de receios Com Bater com O seu veículo Esse receio natural De qualquer condutor Eu mesmo fiquei com receio Agora desse caminhão Jogar a minha frente Diminuir a velocidade Para evitar Para evitar estar me arriscando Do que acelerar E contar que ele vai liberar O passar E ter a certeza De uma coisa só Tem que ter a dúvida Bater a dúvida Através do receio Bater o receio Vou diminuir aqui E você Por inexperiência Ou está aprendendo ainda Manusear o câmbio Lidar com as marchas Lidar com a sensibilidade De tocar um freio Quando acelerar mais Quando acelerar menos A embreagem soltada No tranco Tudo isso vai causando Mais receio Passa por essa fase aí Pega a prática De utilizar o câmbio De forma correta Pegando de forma correta Lidar com a embreagem Também Sem dar tranco Parar também Parar suave Se cobre Para esses detalhes Vá fazendo isso Em locais que você Se sinta seguro Ao conduzir seu veículo Para depois pegar Vias mais movimentadas E assim Com o passar do tempo Todos sabem Que dirigir é prática Dirigir é prática Seta pra esquerda Já mudei uma faixa aqui Dirigir é prática Vários condutores Assim como eu Tiveram em cena No início Mas Estão praticando 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 E sempre Eu afirmo pra vocês A prática vai chegar Mas sempre No trânsito Você dirigindo Constantemente Vou passar pra esquerda Que faixa do medo Você vai tomar susto Sando o trânsito Infelizmente É uma A vida de condutor Quem dirige direto Aí sabe De vez em quando A gente não assusta Seja por Um condutor imprudente Seja por Um animal na via Você tem que estar Sempre atento E por isso É dispensado É Proibido O celular O volante Você está se alimentando Aqui Enquanto dirige Se maquiando Fazendo qualquer O tipo de coisa Que não seja Focar na direção Conduzir o veículo Que é Observar os retrovisores Observar a frente E se antecipar Através das situações Que o trânsito Vai lhe oferecer Eu estou aqui De quinta marcha Numa via de 60 km por hora Estou aqui a 58 km por hora Beirando 60 Beirando 60 km por hora Ao avistar Não é o caso Se lá na frente O semáforo Tivesse fechado O trânsito Diminuado Parado Eu já iria Com antecedência Diminuir Uma quarta marcha Me antecipar Me antecipar Pra fazer uma parada tranquila A dica que eu dou pra vocês aí Que estão Que acompanham meus vídeos Vários Falam comigo no Instagram Pedindo dicas E eu costumo falar sempre Vá se moldando Pra melhorar E diminuir Esses índices de erros Que você possa estar cometendo Como por exemplo Colocar marcha errada Ficar saindo Com o tranco Ficar parando Dando o tranco Também Ficar perdendo O controle do veículo Ficar perdendo O controle da direção Por exemplo Comendo faixa Vá se corrigindo Vá se policiando E vá diminuindo Esses índices Só não desista De dirigir Se é o seu sonho Se é a necessidade Não desista De dirigir Eu mudei de faixa Aqui Também sinalizando O potecedente Vou manter Vou manter A seta pra direita Aqui Só que antes De pegar a direita Ali Eu diminuo Trago para uma quarta marcha Como eu falei Aqui no canal Não vai entrar Numa curva como essa De quinta marcha O veículo Vai entrar muito leve Agora eu percebo Que é uma subida E a máxima é 40 Então trago pra terceira marcha Eu não precisei Utilizar o freio Pois quando eu parei De acelerar Ele já foi perdendo Velocidade Estou de terceira marcha E essa ladeira aqui Vocês vão observar Que tem Lombados Tem uns quebra-molas O veículo Que lá Invagina A faixa divisória Da pista A linha divisória Da pista Vamos lá Quando tem quebra-mola Em ladeira Vocês estão cansados De saber A dica que eu dou aí Para de acelerar O veículo Vai perder velocidade Sozinho Tira o pedal De varagem Devagar E passa o quebra-mola Porque se você Frear E de repente Frear um pouco mais forte Ele vai Querer interromper o motor Vai ficar fraco Já que é uma subida Eu preciso botar a terceira Eu forço o carro Acelera até 3 mil giros Ou Até 30 km por hora Passagem de 30 km por hora E bota a terceira Você vai observar Que quando você forçar Numa subida Para botar a marcha O veículo Ele vai Ele vai forçar Vai ficar barulhento Talvez você estranhe Mas é normal Numa subida Deve forçar mesmo O veículo Fica um pouco mais barulhento Porque se você não forçar Você vai botar a marcha Com fome no plano E aí A ladeira vai tirar A velocidade que você colocou E ele vai ficar fraco Querendo interromper Também não Exemplo Observe aqui É plano Eu tenho que frear um pouco Senão a velocidade Não vai cair Diferente da ladeira Que antes eu só paro De acelerar Ele perdeu velocidade Mas no plano Basta passar de 20 km por hora Passou Bota a terceira Tranquilamente Sem forçar o carro No tempo ideal Mas Em subidas Em aclives Force Pois a velocidade Que você vai colocar Ela se perderá Conforme você tiver Que parar de acelerar Para botar a marcha Que deve parar de acelerar Para trocar a marcha Está trocando a marcha Com o pé no acelerador Está observando Que está fazendo aquele barulho Queimando a embreagem E um barulho não normal Que você escuta Do acelerador Diminuir Coloquei a segunda O ideal é tirar O pedal de embreagem antes Mas se não der tempo E você tiver que passar O pedal de embreagem em cima Que seja Mas que não fique Sendo proposital Direto Toda vez que tiver um quebra-mola Você faz isso aqui Vamos lá Tem parênteses Que ensinam Os parênteses Assim Que é para fazer assim Reduzir E aí tem que passar Com o pedal de embreagem Assim Controlando o carro Ajudando o carro Não precisa disso Não precisa Se você tem seu parênteses Está falando isso aí Inclusive ele Deve reclamar bastante Libera logo essa embreagem Na saída Quando para o carro Quer que libere logo também Voltar no neutro Mas aí chegando no quebra-mola Ele quer que faça o pior Que é ficar com o pedal De embreagem acionado Jamais Faça isso Se preocupe em antecipar Tirando a velocidade Antes de chegar no quebra-mola Vamos ver Com o atras Reduzir bastante Vai lá Coloca a segunda marcha Libera Devagar Deixa o carro passar Após isso Você acelera Se for uma subida E você observar Que O carro poderá ficar fraco Você pode Antes da roda traseira passar Você ir acelerando Ou até a dianteira Vai da situação Que você pegar No dia a dia Por isso que Às vezes confunde Não tem uma Não tem uma Só uma Uma maneira De fazer E tem várias Possibilidades Temos várias Possibilidades Aqui eu diminui A velocidade Novamente E observe Coloca a segunda Liberando o pedal Antes Velocidade E terceira marcha Não é inscrito Eu te convido A fazer parte Desse time Se inscrevendo no canal Não esquece De deixar seu like Suas dúvidas Abaixo nos comentários E minhas redes sociais Estão aparecendo aí Para vocês São conteúdos Que auxiliam a galera No dia a dia Pessoas que já se habilitaram Que através das videoaulas Vai reforçando Aquele aprendizado Que tiveram Na autoescola Quebra-mola aqui Parei de acelerar antes Só que ele não perdeu tanto Então eu devo frear Para trazer Para menos de 20 km por hora Ou 20 km por hora Traz para 20 ou menos E aí você consegue Colocar a segunda Para ele não passar correndo Se passar acima de 20 Normalmente ele passa correndo Claro que existem Alguns quebra-molas Que são muito curtos E aí o ideal É até passar de primeira marcha Esses quebra-molas Eles normalmente Ficam em ruas Que No nosso bairro Assim Próximo a nossas casas Não na via principal Mas em ruas De residências Eles são chatos De passar E tem que passar Pim devagar Desenvolver Desenvolver A terceira marcha E é isso Eu vou encerrando Mais uma videoaula Por aqui Convidando novamente Você a se inscrever No canal Deixar seu like Suas dúvidas Nos comentários E até a próxima videoaula Aqui no canal De Leino Matias Autoescola fantástica Conheça a sua nova Autoescola Dispomos de localização Privilegiada Para facilitar o seu transporte As nossas aulas teóricas São 100% online Para você assistir Do conforto do seu lar Ou de onde quiser A nossa baliza É exclusiva Para dar mais agilidade As suas aulas práticas E não ter fila Na hora do treinamento Contamos também Com nossa sala De espera interativa Para garantir O seu conforto Enquanto aguarda O início da sua aula E os nossos instrutores Claro Altamente capacitados E preparados Para te auxiliar No seu processo De aprendizagem E a nossa frota De veículos Novinhos Que permitirá a você Desfrutar do conforto E da qualidade Dos nossos automóveis E só aqui Você encontra Formas de pagamento Diferenciadas Que cabem Perfeitamente No seu bolso E aí Tá esperando o que? Vem pra Autoescola Fantástica